O que é que eu falo? Oi pessoas, oi gente Você tá me olhando aqui, muito engraçado Fica só o olho aqui É muito feio Vai O que é que eu falo? Quando um dia rende, o outro não rende nada Lápis branco Lápis Lápis Tenta não ficar vermelha, seu babaca É bem difícil Ai, Deus poderoso Oi gente, eu falo? Não, não precisa falar oi gente, não precisa falar nada Você tem que falar ou boa noite Ou como vocês vão Ou oi Já sai E aí galera Nossa amigona Tipo, vai lá pegar a roupa da sua mãe E aí galera E aí parceira E aí parceira Estamos nessas carnes? O que é que eu falo? Eu quero agradecer as pessoas que assistiram o meu vídeo? Você falou um anão salve Um milhão de coxinhas 320? 320 views 320 coxinhas Não Desencana Ah, fi Tá Fala um oi Como se fosse uma pessoa que Sei lá Tipo Nossa, eu vou dar muita risada Vai no banheiro Vai no banheiro Eu consigo falar É sério, eu tô atacado Vai, vai no banheiro Tá, eu vou Sobe um pouquinho Ainda eu consigo falar sozinha Tchau Não, não fica Detrás Não Sempre tem um animal Tá filmando? Para Jonathan Tá filmando? Tá Mentira que tá filmando Mas que tá Não acredito Meu Deus Lápis preto Coisa Vai ser muito super piada Nenhum lugar Papel Eu não falo com essa voz Eu sei Papel Oi, gente Oi, gente Olha, esse macobão tá esprepando muito aqui Eu não tô gostando Ah, mas eu vou apagar tudo isso aqui de novo Quantos minutos tem? Dois minutos Vai Mas quanto tem? Tanto sinal Total cinco Cara, sabe o que eu tomei em final de semana que eu achei muito barato, super gostoso? Ah, catuato Não, cara Vodka de um sabor lá com suco de pêssego Muito bom, cara Ficou o vodka com gosto de pêssego Pêssego de graia Sabe o que é pêssego de graia? Mas por que você não vai? Tem que falar Oi, pessoal Isso é interessante, né? Queira lápis branco Tá Pô, oi No vídeo de hoje Tipo, que nem Hoje eu vou fazer uma maquiagem No vídeo de hoje Faremos uma maquiagem Faremos não Eu vou fazer Mas as pessoas vão fazer Tá Você não é socialista Lê, mas se gostou Tá Oi, pessoal Hoje a gente vai fazer Hoje eu vou fazer um look pra noite Também serve de... Oi, pessoal Hoje eu vou fazer um look pra noite Também serve de opção pra quem... Oi, pessoal Que difícil Oi, pessoal Tudo bem? Pronto, Joe Consegui Consegui Eu estou acostumado a acompanhar aqui Tá O que eu falei mesmo? O que eu vou usar? É Vai Eu estou dando risada Eu tenho que parar Pensa que você é triste Pensa no meu som Nossa Cortou o coração Gente, boio, né? Não Vai Uma sombra preta Aveludada Pra passar no fundo Não Não é pra passar no fundo Iluminado Onde estava mais iluminado Parece que está menos iluminado Mas está bom, tá? E seu nariz ainda está com sombra Que diabo? E por que está com pouca bateria? Vixe Vixe Olha aqui de novo Não tem como correr Se não eles vão ficar pressionando uma bolota Assim não Fica a cabeça mais abaixada Uhum Gravando Sombra amarela Não O que eu falo? Eu vou usar? Gente, eu vou usar Esse já passou Só é sombra amarela Uma sombra amarela Põe mais alto Eu vou falar e depois eu vou mostrar Tu Tu Só fica assim olhando Essa cara É que eu estou olhando Para ver se vai dar sombra Não vai dar sombra Esse é o look pronto Hoje eu vou fazer esse look É um look para a noite Pode ser usado numa balada É um pouco ousado Mas não deixa de ser lindo Não Ficou legal Ousado não Ousado dá como se fosse Ousado Não Ousado Não Calma Fala só o look da balada É Mas esse não é para balada, Jo? Não Esse é para quê? Não Esse é para qualquer coisa Mas balada Para jantar Para casamento Menos balada? Ah, balada Também Só que eu vou fazer outra balada Então fala que isso é social Não, um look para a noite É Com cores mais vivas Justo